A polícia civil prendeu na tarde de hoje um homem suspeito de furtar fios em Campina Grande. Eita, minha Campina Grande! Michel! Michel! O que danada esse caba quer com esse rolo de fio, Michel? Agora não leva um choque, não. Não leva, não. Se fosse um pai de família, passava pela calçada, tropeçava num fio, levava um choque e morria. O caba tá lá, puxando o fio e não sofre nada. Fala, Michel! Pois é, Fábio. Boa noite a você mais uma vez e a todos que estão nos acompanhando no Cidade Alerta nesse momento. É um verdadeiro malabarista, né? Esse rapaz que foi preso hoje, 44 anos de idade, conhecido aí nesse submundo pelo apelido de Rincon. Ele foi preso pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Chegou, inclusive, no dia de ontem a ser espancado, a ser agredido aí por populares que já não aguentavam mais o prejuízo que ele vinha causando na região entre os bairros do Catolé e do Tambor, aqui em Campina Grande. Furtando aí cabos de internet, de telefonia, até fios elétricos mesmo e aí deixando as residências carentes desse tipo de serviço que é tão essencial hoje em dia pra quem estuda, pra quem trabalha. Contra ele, contra o Rincon, já existia 11 procedimentos policiais em aberto e dois mandados de prisão preventiva. Olha só, Fábio, nós temos alguns vídeos aí que mostram, inclusive, o verdadeiro malabarismo que essas pessoas fazem pra roubar esses cabos. Eu entrei em contato com o delegado Ramires, da Delegacia de Homicídios aqui em Campina Grande. Não se pode precisar ainda que essa pessoa que aparece aí pendurada nos fios, literalmente, é o Rincon. Mas esse vídeo está anexado ao processo, está fazendo parte das investigações pra se levar à conclusão, realmente, de que é o Rincon o autor dessa situação. Esse vídeo aí, ele fica mais precisamente na esquina das ruas Maria Minervina de Figueiredo e da rua, falhou agora ali, nas proximidades da Avenida Brasília, no bairro, na rua Augusto dos Anjos. Ela fica na esquina da rua Augusto dos Anjos com a rua Minervina de Figueiredo. Então, você veja aí o malabarismo que o Rincon anda fazendo pra causar esse prejuízo à população ali no bairro do Catolá e no bairro do Tambor, em Campina Grande. Onze procedimentos policiais em aberto, dois mandados de prisão preventiva e ele tá aguardando por audiência de custódia, Fábio. Tá, tá, Michel. Ok, obrigado. O Rincon tem nome de jogador, né? Mas o Rincon, nesse caso aí, é malabarista. Ô, Michel, enquanto você falava, eu tava prestando atenção, sabe em quê? Nessa carrocinha de cachorro-quente, ó, que tem atrás de você. Pensa num cabra que gosta de cachorro-quente no meio da rua, sou eu. Olha, olha aí do seu lado esquerdo, tem uma lanchoneta aí, ó. Um lanchinho, uma hora dessa no final do dia, hein? Hein, Michel? E você tá só vendo, eu tô aqui sentindo o cheiro, viu? Sair do ar, eu vou comer uns dois aqui. Eita! Valeu, Michel! Olha, um cachorro-quentezinho desse tipo é bom demais, não é bom demais?